Chegou a hora da alegria e diversão. Atenção todo mundo, contagem regressiva começando. 5 4 3 2 1 2 2 3 4 4 6 7 Fala galera, sejam muito bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje é muito especial, porque ela está completando 51 anos de carreira. Uma grande atriz no cinema, teatro e TV. Eu estou falando de... Sônia de Paula. Eu sou o Dutan Basco. E você está no... Bora para a entrevista? Mas antes, já deixa, ó, ó, seu like, ative o sininho, para receber novas notificações e também não deixe de se inscrever no meu canal. Agora, no canal do Dutan Basco, a grande atriz, Sônia de Paula. Eu estou falando com... Sônia de Paula. Tudo bom, Sônia? Tudo bom. Tudo bem, meu amor? Que prazer estar falando com você. Demorou esse nosso encontro, né? Agenda, isso é agenda. Que trabalhamos bastante, né? Mesmo com a pandemia, né? Graças a Deus, né? Graças a Deus. Estou muito feliz de estar falando com você. Eu também, meu amor. Então, eu vou te contar um pouco da minha história. Sônia, como foi o início da sua carreira? Você teve alguma dificuldade? Ah, tive, né? Mas eu acho que a dificuldade faz parte, sabe, Dudu? Por exemplo, eu trabalhava lá em São Paulo, eu morava no interior, e aí eu tinha cantado num show, eu tinha cantado num show com o Jair Rodrigues, e ele falou comigo, vai pra São Paulo. E eu fui, e a minha irmã morava, alugava um quarto na casa de uma pessoa. Então, eu tive que trabalhar como empregada naquela casa, porque eu não tinha onde ficar. Até aí eu estive com o Jair, mas devido a uma série de coisas, não deu pra eu poder entrar na música. Aí o tempo foi passando, eu conheci umas amigas, e através delas eu conheci o Val Mochagas, que foi que me mandou pro Flávio Rangel, e o Flávio não estava, o assistente dele, o Fico Jairz, que já está dirigindo ali em cima, me fez um teste, aprovou, e eu estreei no dia 21 de setembro, no Teatro Paiol, 21 de setembro de 1971, em São Paulo. Sônia, qual foi o momento mais marcante da sua carreira? São muitas emoções, né? Muitas, muitas, né? Mas eu acho que o reconhecimento, quando eu estive na minha cidade, na cidade que eu nasci, Morro Agudo, que eu nasci em Morro Agudo, mas fui criada em Orlândia, o reconhecimento, olhar aquelas pessoas de onde eu nasci, me reconhecerem, daquele lugar lá no interiorzinho de São Paulo, e ir pro mundo, foram muitas emoções, mas essa foi mais, que mais me tocou. Legal. A novela Estúpida e o Cupido marcou muito a sua vida? Marcou, porque a novela, ela se passava no interior de São Paulo, e a gente gravava aqui em Taboraí. Então, fazer aquela adolescente, eu estava tendo a oportunidade de representar a minha adolescência, que era, com a idade da personagem, eu morava no interior, e era aquela menina, do colégio, da pracinha, do primeiro namoro, dos bailinhos, né? Então, marcou demais. Agora, há pouco tempo, eu fui numa exposição na Casa de Cultura, lá em Taboraí, sobre o suco do Cupido, né? Olha, eu fiquei tão emocionada. Imagina. Na praça. Com as coisas modificadas, né? Mas eu olhei a igreja, a praça que a gente gravava, foi muito emocionante. Muito, muito nostálgico, né? Muito, muito. Essa mudança foi muito importante pra TV brasileira, porque foi a transição do preto e branco pro colorido. o último capítulo, né, pessoal, que a galera nova, que não sabe, né? O último capítulo foi colorido, lembra? Então, foi muito legal, né? Éramos todos nós, depois de uns anos, né, a novela se passava toda em preto e branco, e aí, no final, éramos nós já adultos, né? Uns casados, outros escritores, no caso do Ricardo Blatt, né, que fazia o personagem principal, casado com a Françoise Furton, que nos deixou há pouco tempo, né, que fazia a novela comigo também, né? Agora nós vamos falar da Indomada, né, e assim, foi uma novela muito importante pra você, né, e principalmente o personagem Caderudo, né, e você ganhou, assim, um presente, um último capítulo, né? Conta pra o pessoal. É, porque eu não sabia, né, eu descobri que eu era o Caderudo junto com vocês, né, no penúltimo, foi descoberto no penúltimo capítulo. Vários atores gravaram um final, então ninguém sabia quem... É, vários atores, foram sete atores, eu, o Ari Fontoura, o Licurgo, o Rodrigo Faro, que o Rodrigo fazia a novela também, e aí, pra minha surpresa, a Lourdes Maria, né, eu já tava, eu tava em Brasília, quando eu vi o penúltimo capítulo, que eu já tava começando uma turnê de uma peça infantil, que eu fiz durante 18 anos, que é o Casamento Bela Baratinha. Quer dizer, eu fiz logo lá atrás, mas depois a outra atriz fez, né, porque eu já não podia mais fazer, o teatro é generoso, mas não é tão assim, né, não, né, eu já tô mais com a Vó da Barata. E aí, pra minha surpresa, coisa, né, eu, quando a doutora Mirandinha tira a palavira, né, que eu tava, aí era eu, né, fui a escolhida. E, claro, né, Dudu, eu usei isso na minha turnê toda, né, ai, o Caderudo está aqui fazendo a Baratinha, me deu uma mídia maravilhosa, né, graças a Deus. Como é que foi a repercussão na época, assim, foi um sucessão. Uma loucura, uma loucura, uma loucura, uma loucura, uma loucura. As pessoas queriam que eu fizesse, me imitasse o Caderudo, eu falei, mas eu não sei o que posso, não, aquilo era um bailarino que fazia, né, e aí foi ótimo, né, foi uma repercussão, assim, o carinho, né, do público, aquela, a curiosidade, que nós também temos, né, porque, por exemplo, eu sou fã de vários artistas, então, quando eu vejo, citar um exemplo, quando eu, toda vez que eu vejo a Alcione, a Alcione cantora, eu fico louca, eu sou completamente apaixonada, eu sou louca pelo Carlinhos Brau, quando eu vejo, eu falo, eu chego a tremer, o Alcione, né, ela estava te contando, um dia estava em Fortaleza, né, e eu sei que a gente não pode incomodar as pessoas quando elas estavam comendo, mas eu também, aí eu vi o Carlinhos Brau, eu falei, ai, dá licença, ele se levantou, oi, tudo bem, não sei o que, porque ele me conhece, né, claro, mas eu falei, ai, só para te dar um beijo, eu sou completamente apaixonada, toda vez que eu encontro, eu falo o mesmo texto, sou completamente louca por ele, e pelo Alcione, é muito bom, né, a gente ter os nossos líderes, né, sim, sim, maravilha, Soninha, vamos falar agora da peça, Meninas Velhas, que estava, né, no Shopping da Galha, mas vai... É, a gente estava em Paz, aqui no Teatro dos Quatro, no Rio de Janeiro, né, que são quatro amigas, né, que viveram a vida toda juntas, né, teve momentos de uma se separar da outra, porque casou, né, mas elas vieram o tempo todo da vida delas, sempre juntas, e aí, vocês vão ver a peça para saber como é que termina, e a gente, eu estou muito feliz de fazer esse trabalho, com a Lucinha Lins, com a Bárbara Bruno, com a Nádia Nardini, a direção do Tadeu Aguiar, e figurinos do Claudio Tovaro, e texto também dele. Eu... A gente vai para São Paulo, em abril, então eu espero que as pessoas, que os meus conterrâneos nos prestigiem, né, lá em São Paulo. Eu achei muito legal o que é o Lê Pra Mim, conta pra gente. É. Ah, é um trabalho de incentivo à leitura, eu sempre digo que eu adoro meus personagens, as novelas, o cinema, o teatro, mas eu gostaria de ser lembrada pelo Lê Pra Mim. Lê Pra Mim incentivo à leitura, onde eu convido atores da mídia, jornalistas, cantores, também que não estão na mídia, pra ler um livro, um livro curto, pras crianças, né, e é um projeto que a gente fez em vários... Tem 12 anos esse projeto. É um projeto que a gente já fez... Não, a gente só não... Além das donas culturais, fizemos no Corte Copacabana, biblioteca, fizemos em várias cidades, Salvador, São Paulo, Terezina, São Luiz, Fortaleza, Belo Horizonte, Porto Alegre, é um projeto bem rodado. E aí a gente, sempre independente de ter surdo, só ter ouvido, sempre ter um intérprete de Libras, que é a Língua dos Sinais, e também o do... A gente, toda criança, leva um livro pra casa. Não é livro meia boca, não, livro novinho, que a gente faz uma parceria com várias editoras, com várias editoras, e aí elas, às vezes, doam pra gente, pra gente doar pras crianças, e às vezes a gente compra por um precinho bem barato. Então, a gente tem essa parceria. E eu digo que a importância, como diz um autor, que eu gosto muito, lá de Porto Alegre, Leandro Rocha, que ele diz, é que livro não é presente, é futuro. Então, eu também estou com um projeto agora, que eu começo a semana que vem, eu já vou viajar pro interior de São Paulo, que eu vou fazer em escolas, que é um projeto, mas como produtora, que é a Caixa Mágica dos Primeiros Socorros, que é ensinando a criança, dando uma noção dos primeiros socorros, através de uma peça de teatro. Muito legal. Muito legal. A gente está fazendo dentro de escolas, mas como eu preciso estar pessoalmente com a Secretaria de Educação, então eu vou fazer umas visitas naquelas cidades próximas aonde eu sempre moro, é lá no interior da minha cidade, perto da minha cidade. Só pra gente. Soninha, parabéns, você tem um trabalho lindo. Admiro muito você, porque realmente todo mundo tinha que ter uma iniciativa, com a minha calentura, é importante, né? Hoje em dia, as pessoas não querem ler, né? Então, eu sou muito agradecida de Deus ter me dado essa revelação, né? Vai ser a oportunidade de realizar esse trabalho. Mas eu te digo, é um trabalho que também, ele só é bem realizado, porque eu conto com os profissionais, eu conto com as editoras, eu conto com as bibliotecas que me recebem muito bem, ou os lugares que eu sempre passo, as lonas, que eu te falei, as bibliotecas, né? Todo mundo me recebe muito bem, então é um trabalho de conjunto. Os professores que levam seus alunos, né? Legal. É, quando eu vou nas escolas, porque eu fiz também duas temporadas na comunidade da Maré. Então, foi bárbaro, né? Legal. Eu gosto muito, então, eles foram muito generosos comigo, as crianças lá, da Maré. Os profissionais também de lá, da educação. Com certeza. Então, Sonia, vamos falar agora de um programa do Amo de Paixão, que é o sítio do Pica-Pau Amarelo. Você foi, foi a Ignácia, né? Era outra boneca de um riozinho. Fala pra eles, pra vocês, como é que foi isso. Bom, eu há anos, antes de eu ter essa filha, a minha filha, a Maria Eduardo, eu tinha perdido uma filha há muitos anos atrás. Ah, é? E na época, eu fui convidada pra fazer o sítio, pra substituir. Uma matriz. E aí, não deu, né, pra eu fazer. Uhum. E aí, depois, a Emília ficou sem falar e a tia Anastácia fez a Ignácia. toda a ciumenta da Canarizinho. Foi ótimo. Então, eu consegui realizar meu sonho, que era fazer a boneca. Não deixou de ser uma boneca, né? Aí, seria muito bom que voltassem esses títulos, né? Deu um espaço pra literatura pelo audiovisual desses alcooles maravilhosos, né? Mas eu acho que deveria ter, realmente, aquela coisa, como era o sítio, né? Aquela coisa viva mesmo, né? com atores. O lugar onde era gravado o sítio era um sítio. Aquela vaca era uma... A Zilca dava comida na boca da vaca. Era uma coisa impressionante. Ela amava. Ela amava a Zilca. Elas eram amigas. Amavam. Era uma coisa impressionante. Eu fui lá, no passado, eu fiz uma gravação. Eu tenho que falar isso. Eu fiquei de mandar pra você e eu não mandei. Eu vou mandar. Eu fui no sítio do pica-pau-amarelo, soninho. Eu, assim, fiquei tão emocionado. Eu fiquei tão emocionado de entrar naquela casa. Foi a minha infância. Eu lembrei a minha infância, entendeu? Então, assim, eu realmente eu segurei a emoção. Eu entrei naquela sala, naquela cozinha da Tia Nastaça, naquela varanda. Tasta. Aí, tomei um cafezinho lá que a dona lá me deu. Cara, eu pensei assim, eu quero morar aqui. Eu pensei, eu quero morar pra você pegar o meu cachorro, vamos vir morar aqui. Gente, muito legal. É, né? Só recordar. Ah, mas é muito, é muito. Era maravilhoso. Você, você não era, era tudo, era tudo na locação mesmo. Tantas externas como a parte interna. Era tudo lá no sítio, lembra? Em Barra de Guaratiba. Era maravilhoso. Ai, grande projeto. Podia voltar. Pessoal, as novelas, aquilo, né? Só algumas, porque são muitas novelas que a Soninha fez. Olha só. Vamos lá. Você fez a patota em 72. Foi a primeira, né? Foi. É. Estúpido e cupido em 76. Sem lenço, sem documento. Em 72. Não. 77, desculpa. 77. A sucessora em 78. Siste do Picapau Amarelo, né? A Ignácia. Em 79. Chega mais em 80. Anjo Maldito. Em 83. Meus Filhos Minha Vida, em 94. Desculpa. É. 84. É muito ano, gente. É muito tempo. Com oito, é muito tempo. Lula Cheia de Amor, em 90. Mulher de Areia. Você fez Mulher de Areia. Eu amei essa novela. Em 94. Ah, eu amo muito, né? Com a Glorinha Pires. Sim, sim. Maravilhosa. Explosso de Coração, em 95. A Indomar, em 97. Aí, você fez um monte, né? Café na Cama, Ó Que Delícia de Patrão, O Varão de Panique. As Minas, da Lígia Favão de Stélios, Fias, Amiga da Cidade, de um cineasta muito conhecido, Alex Vianne. Viana. Em Balos. E aí, pô, uma carreira. Não é muito tempo, né? Mas as datas, assim, só você, não são as datas, não. Eu pesquiso. Eu pesquisei. A tua pesquisa tá ótima. Obrigado. Aí, agora eu vou fazer uma brincadeira. O bate-bola. Vou falar uma palavra. Responde na russa, beleza? Combinado? Beleza. Você gosta. Combinado. Cor. Vermelho. Comida. Olha, eu amo cozido. É minha comida preferida. Ai, já tem um tempo que eu não como. Mãe, faz um cozido pra mim, mãe. Minha mãe faz um cozido, nada mais. Ai, ai, me convida. Hã? Me convida pra comida. Aí, a Soninha tá pedindo pra convidar, mãe. Vamos lá, Soninha, já tá convidada. Vamos lá. Novela. Ai, meu Deus. Difícil, né? Muito difícil. Ah, eu vou ficar com o estúdio do cupido. Pronto. Soninha, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha o cupido. desse, desse. Meu coração que já não pode amar. Ei, ei, é o fim. Ah, cupido, é longe de mim. Eu tenho um coração. Aí, vai. Eu tenho um coração. Vai. Ai, não lembra ali, até agora. Tem aquela também, ó. Então, no banco de lua, de lua, fico branca com a manela ali. O luar é meu amigo. Como eu vou me vencer. Como é bom sonhar contigo. Ah, ah, luar tá quente. Uh, soninha. Grande seri campeão, né? Grande. Filme. Olha, eu gosto muito de Leite de Cabiria. São dois filmes, Leite de Cabiria, e o que aconteceu é Baby Jan, com a Joe Croft e a Beth Davis. Maravilhosa, né? Eu amo. Os dois filmes. Um livro. Eu vou ficar com Os Cem Anos de Solidão mesmo, né? Que acho que é um livro que todo mundo... Mas tem outros. Mas tem outros que... Mas eu acho que o livro, o melhor livro, realmente, é a Bíblia. Eu acho que as pessoas deviam ler mais. É verdade. Eu acho que o livro... Né? Com certeza. Amigos. Ah, muito. Muitos. Acho que a vida me deu grandes presentes, né? Grandes. São os presentes, meus amigos, Leite. É o que eu digo sempre. Eu acho que os amores vão, os amigos ficam, né? Os amigos sinceros, né? Eu sou uma privilegiada. Eu tenho grandes amigos mesmo. Amigos de contar na hora boa e na hora ruim. Sou uma privilegiada. Abençoada, eu costumo dizer. Amém. Sucesso. Ah, eu acho que eu tive um... É bom. Tem um lado bom, porque as portas se abrem, as pessoas não te conhecem, mas também tem uma cobrança muito grande. Claro que você... você pede para fazer sucesso, né? Mas você também tem que saber respeitar aquela pessoa que faz sucesso. Porque nem todo dia você está bem, nem todo dia você... E também tem uma coisa, né? O sucesso é muito bom, mas eu pautei muito na minha carreira. Eu quero... Porque o sucesso, ele vai... Você faz uma novela, todo mundo te reconhece. Aí você fica sem fazer novela, ninguém nem sabe que você está fazendo teatro, ninguém nem sabe que você está fazendo. E as pessoas só te reconhecem pela novela. Tudo bem, né? Também é válido, né? Mas o sucesso é uma coisa perigosa, tem que ter muita estrutura para segurar. É verdade. Mas é bom, é bom, é bom. Soninha, você sempre, assim, está com as trolbom e tudo, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Rir é o melhor remédio? Não, eu acho que o melhor remédio é orar. O melhor remédio é orar. Porque, às vezes, você rir é bom, mas eu acho que o melhor remédio mesmo é você orar, rezar, conversar com Deus. É o melhor remédio. Você é uma mulher de muita coisa. Muita. Eu tenho um Deus que é um Deus. Sou muito agradecida. Eu estou do histórico, né, Dudo? Fui adotada, fui para São Paulo ser empregada doméstica. Aqui no Rio de Janeiro, eu fazia, quando eu fazia a novela estúpida e cupida, eu fazia uma peça do Vianinha e fazia faxina aos sábados. Durante a novela. Sim. Então, né, Deus foi muito generoso. Colocou pessoas muito importantes na minha vida que não, que ajudou eu construir essa minha história de 50 anos. Porque não se constrói sozinha, né? Então, eu tive muita ajuda. Né, Deus colocou as pessoas muito generosas, né, no meu caminho. Colocou as pessoas certas na hora certa. Na hora certa. Mas também teve pessoas na hora certa. Porque faz parte, né, do tempero. Mas eu tive, eu tenho muito mais a somar e agradecer do que me dar, do que arrepender e falar das portas que bateram no meu rosto. E, claro, bateram muitas portas, né? Várias vezes. Recebi muito não, né? Mas, como eu digo, eu tinha a minha fé e a certeza, né, de que eu estava no meu caminho certo. Que é a profissão que eu sei que eu faço bem. Por isso que eu te admiro tanto. Uma vez, né? Por isso que eu te admiro tanto. Ah, obrigada, meu avô. E você, o que você diria para uma pessoa que tem um sonho? Eu diria para você, mas não deixar ninguém desistir de você realizar o teu sonho. Porque amanhã, se você conseguir realizá-lo, vai ser maravilhoso. Nem sempre a gente consegue realizar. E se você não realizar, essa vai dizer assim, mas eu lutei pelo meu sonho. Então, é importante. Não deixe ninguém persiste. Tem uma menina que eu acho, né, a gente falou de gente, eu não vou discutir o talento, mas eu acho, eu tenho muito respeito pela cancora Anitta. Eu acho ela tão determinada, tão, né, eu acho que as pessoas têm que ser assim. Eu acho que você tem que ser. Eu sinto que o sucesso dela não teve que pisar em ninguém. É verdade. Então, eu acho também que você tem que ser. Ela foi construindo. Ela também tem que ir. Ela foi construindo. Ela foi construindo. Ela foi construindo, ela sabe o que ela quer. Então, a pessoa tem que se determinar. Nunca desiste dos seus sonhos. É a sugestão que eu dou. Isso aí. Soninho, você tem alguma rede social, Instagram, que eu queria dar para o pessoal, algum contato? Ah, é, arroba soniatriz. Beijos para vocês. Olha, eu que agradeço, viu, a oportunidade de ter falado um pouco sobre a minha vida. E, então, a gente se encontra por aí. Eu falo para tua mãe que eu não vou esquecer do... Espero que eu esteja aqui no Rio, né, vai esperar, escolheu para fazer o cozido no dia que eu tiver a vida. Tá bom? Tá bom, tá combinado, hein? Tá convidadíssima. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Um beijo à mamãe, Deus te abençoe. Deus sim. Deus te abençoe. Fica com ela, ela tá mandando um beijo, ó. Tá mandando um beijo para a Soninha, hein? Beijo. Soninha, fica com Deus. Valeu, galera. Você tá dando um amor. Obrigada, Ben. E aí, gostaram? Muito legal a entrevista com a grande atriz Sônia de Paula. E você aí, já sabe, né? Quarta-feira, às 21 horas, tem mais canal do Dambasco. Sabe aonde? No YouTube. Sabe o horário? Às 21 horas. Beleza? Então, aguardo vocês. E nunca perca a esperança. Nunca perca o amor no coração. Valeu, galera. Fiquem com Deus. Big beijo. E eu fui. Tchau, 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 tchau Obrigado.